Aos 15 anos eu nasci em Gotham City, e era um céu alaranjado em Gotham City. Caçavam bruxas nos telhados em Gotham City, no dia da independência nacional. Eu fiz um quarto bem vermelho em Gotham City, sobre os muros altos da tradição em Gotham City. No cinto de utilidades às verdades, Deus ajuda a quem cedo madruga em Gotham City. Cuidado há um morcego na porta principal, cuidado há um abismo na porta principal. No céu de Gotham City há um sinal, sistema elétrico e nervoso contra o mal. Meu amor não dorme, meu amor não sonha, não se fala mais de amor em Gotham City. Não se fala mais de amor em Gotham City, não se fala mais nisso, não se fala mais nisso. Todos estão dormindo em Gotham City, só serei livre se sair de Gotham City. Cuidado há um morcego na porta principal, cuidado há um abismo na porta principal. Os mortos vivos perambulam em Gotham City, agora eu vivo o que eu vivo em Gotham City. Hoje eu vivo o que vivo em Gotham City. Chegou a hora da verdade em Gotham City, mas a saída é a porta principal. Há um morcego na porta principal, há um abismo na porta principal. Só serei livre se sair de Gotham City. A saída é a porta principal, só serei livre se sair de Gotham City. Hoje eu vivo o que vivo em Gotham City. Cuidado há um morcego na porta principal, cuidado há um abismo na porta principal. Aos 15 anos eu nasci em Gotham City, e era um céu alaranjado em Gotham City. Caçavam bruxas nos telhados em Gotham City, no dia 1º de abril de 64. Cuidado! 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 Cuidado Cuidado Cuidado